Vamos pra turma que tá desesperada agora? Tá no pesadelo, essa aqui tá sonhando, vamos pra turma do pesadelo agora. Não é uma turma, é uma dupla, agora é pra galera. Agora é pra galera, desesperada, desesperada. Metade da tabela. Boa. Boa cara do Memphis ali, ó. A cara do Memphis é de desespero mesmo. Cara, assim, ó... Seu treinado pelo Ramon tá assim, ó, desesperado. O louco! Ah, gente, tá osso, né? É? Rapaz... Tá difícil. É muito erro em seguido do outro. O Ramon. É. O Memphis tá parecendo a agripina na janela. Você tá rindo ou tá chorando, Memphis? A gente não sabe direito. O curitiano tá assim, né? Já, já, a Ana fala um pouco mais do Ramon. Só tem a corneta, né? Bota só a classificação, porque eu acho que é importante ter o número de jogos, além dos pontos que a gente mostra, né? São só seis pontos, separando o Grêmio, que é o décimo primeiro colocado, do Corinthians. Que tá nesse telaço aqui, em décimo oitavo. Porque a gente considera que o Atlético Goianiense já foi. E o Cuiabá, pra ele sair da zona do rebaixamento hoje, ele precisa de três rodadas perfeitas pra ele sair. O Corinthians, se ganhar o jogo de hoje, ele passa Juventude, Bragantino e Atlético Paranaense, né? Ele vai dar um salto. Foi péssima a rodada pro Corinthians, né? Foi muito ruim a rodada pro Corinthians até aqui, né? Até aqui, mas se ele ganha, ele passa três adversários. Ele tem uma chance de ouro de deixar a zona do rebaixamento que ele não teve nas rodas anteriores, quando ele dependia de outros adversários. Mas bota lá, de novo, a classificação pra eu falar do número de jogos. Que eu acho que é uma informação vital, porque nem todo mundo tem o mesmo número de jogos ali. O Corinthians chegará hoje ao 31º, Cuiabá também. Juventude e Bragantino tem isso. O Furacão, que voltou a vencer, tem um jogo a menos. É só importante se atentar. Contra quem que é o do Atlético? É contra o Atlético Mineiro, que ainda não foi marcado. É o jogo a menos dele. Pode ver que o Galo também tem 30º e o Vasco e o Bahia que entre em campo hoje. Bem no momento que vai dificultar a vida de alguém. Vai ser o dia que ela vai marcar esse jogo. E os outros dois são o Flamengo e o Inter, que tem jogos a menos e se enfrentam pra terminar os asteriscos da rodada. O Corinthians empatou muito. Tem que ir, né? Aí na hora dos critérios pode se confundir. É o time que tem menos vitórias. Mas eu quero agora ouvir mais essa corneta do professor Ramon. Gosta também. Gostei. Eu acho que se você pegar ali o Campeonato Brasileiro, a última entrevista do Ramon, depois do jogo contra o Racing, ele fala assim, ah, eu peguei o time na zona de rebaixamento. O time continente jogou melhor em alguns momentos, jogou pior em outros, mas eu acho que as decisões de campo dele, muitas vezes, levaram o Corinthians pra sofrer mais do que o Corinthians podia. As alterações, eu acho que faltou um pouco do entendimento do que é a pressão do Corinthians numa zona de rebaixamento. Isso nenhum treinador nessa temporada conseguiu entender, né? Quando a gente fala da pressão de treinar o Corinthians na zona de rebaixamento, é saber entender que você não pode esfriar a torcida. Você tem que entender o calor da torcida pra você trazer uma alteração que vai fazer o jogo mudar. Aí todo mundo fala assim, ah, não, mas ele quis perder a Copa do Brasil. Não é possível que o cara caia de uma competição porque tá na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? Assim, não tem cabimento isso. O Corinthians tem hoje uma das principais folhas do Brasil. Ele tem jogadores que nenhum treinador que trabalhou no Corinthians nessa temporada, e foram alguns, tiveram, né? Ele tem um elenco muito melhor, ele tem alternativas melhores, mesmo quando ele resolve poupar jogadores como ele faz nas Copas. O Garro não vive um bom momento. Ele não tem entendido que esse mau momento do Garro, o que o time precisa pra ajudá-lo a melhorar. Então, eu acho que ele não reforça o meio campo, ele faz substituições que façam com que o time atraia mais o adversário. E o Corinthians ser atraído por times inferiores e ter dificuldade, eu tô falando de elenco, não de posição de tabela, eu acho que é um pouco do dedo do treinador. E tem faltado o dedo do Ramon pra fazer o Corinthians jogar mais, seja nas Copas, seja no Campeonato Brasileiro, porque o time que ele pegou na zona de rebaixamento continua na zona de rebaixamento, com resultados contra a Juventude, contra a Bragantino, contra o Internacional. A substituição contra... O jogo contra o Internacional era tão óbvio que ia acontecer aquilo, todo mundo de um jogo sabia que ia acontecer exatamente o que aconteceu. Então, acho que faltou da dupla Emiliano e Ramon entenderem ali um pouco o que é, de fato, trabalhar pra um time do tamanho do Corinthians na zona de rebaixamento. E toda vez que eu escuto assim, ah, não, mas o Corinthians não tem time pra cair. Há dois anos, a gente ouviu a mesma coisa em relação ao Grêmio. Todo ano tem um time rebaixado de quem se diz, esse aqui não vai cair, esse aqui não tem time pra cair. Realmente não tem, mas tá lá na zona de rebaixamento, como o Conrado lembrou, tem a questão das vitórias. O adversário do Corinthians não é o Vitória mais, porque já tem três vitórias de diferença, né, em relação ao primeiro critério de desempate. O adversário do Corinthians é o Juventude, é o Bragantino, é o Atlético Paranaense, é esses que o Corinthians tem que buscar. Então, eu questiono muito o que a dupla de treinadores tem feito nas escolhas da forma como tem mobilizado esse time pra o que tem pela frente, seja nas Copas, agora só na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. A gente preparou um gráfico pra mostrar a mediocridade que é o Campeonato do Corinthians. A melhor colocação do Corinthians nesse brasileiro é a décima terceira posição, que é na primeira rodada, né? Então, vocês fiquem, observem bem que em vermelho é a zona do rebaixamento. É o oposição do Botafogo, né? Você vira pra baixa do Botafogo e fica assim. É um campeonato no qual o Corinthians passa 20, não de forma consecutiva, mas ele passa 20 das 30 rodadas entre os quatro últimos, né? E essa posição de décimo terceiro é porque empatou na abertura do Campeonato 0x0 em casa contra o Galo. Então, assim, o empate de 0x0 em casa proporcionou o Corinthians na primeira rodada a sua melhor colocação. De lá pra cá, é só sofrimento. É um campeonato de sofrimento, assim, é impressionante. E esse ano ainda pode terminar com uma título internacional, com vaga na Libertadores e na Copa do Brasil. Pode mudar tudo. Mas o brasileiro, o brasileiro, que vocês viram, é um campeonato de muita mediocridade. E aí, a agenda do Corinthians até o fim do ano, ela tem os seguintes desafios. O Cuiabá hoje, que me parece vencer ou vencer pro Corinthians, né? Sim, tem que vencer. Depois o Racing em Avejaneda, quinta-feira. E aí o Palmeiras, segunda-feira que vem, em Itaquera. Depois o confronto direto com o Vitória. Aí o Cruzeiro do Cássio em casa. O Vasco em casa. O Criciúma fora. O Bahia em casa. E na última rodada, o Grêmio. São os jogos que o Corinthians tem. Até o fim da temporada é possível que tenha uma final de Sul-Americana aí, mas para isso o time terá que se classificar. E uma coisa que me intriga é a queda do garro, de rendimento do garro. E eu sou obrigado a fazer uma relação direta com o desgaste. Eu estou vendo, pelo menos lá de fora, um garro muito cansado. E a gente fez um levantamento de como o garro no jogador que está sendo utilizado em todos os jogos, em todos os jogos, ele não é poupado. Mudou o comportamento do Ramon. Que até a semifinal com o Flamengo, sempre descansava o garro no jogo de ida das Copas. E passou a escalar o garro em todos os jogos. Então o garro atua 60 minutos, até a vaca ir para o brejo, que essa aqui é a verdade, né? Quando o Corinthians tem dois expulsos, aí ele abre mão do garro. Atua os 90 minutos contra o Flamengo, o jogo da ida da Copa do Brasil. Os 90 minutos contra o Inter em casa. 85 minutos, praticamente o jogo todo, contra o Furacão. 90 minutos no 0x0 contra o Flamengo. E 74 minutos contra o Racing. Eu acho que é uma explicação bem plausível. Por que o garro caiu tanto? Porque ele está desgastado, cara. Ele não sai do time. É quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. E não põe um outro meia para ajudá-lo, né? E hoje, e além disso, ele joga com dois volantes, que torna o trabalho dele muito mais difícil. Que pedem bola toda hora, como é o caso do Charles. Faz falta toda hora, então ele tem que voltar toda hora para ajudar o meio campo. Ele não tem mais aquela proteção na entrada da área. Até quando o Martínez joga, até flui melhor. Mas as escolhas de meio campo do Ramon não têm sido boas para o garro nesse momento de mais desgaste dele. Concordo com você. Ah, e não pode jogar com o Coronado. Ele não pode jogar com ninguém. Então, assim, o treinador está ali pensando o time de qual forma. Será que ele vai ter gás para jogar hoje? É. Quinta em Avejaneda e segunda contra o Palmeiras, saberemos logo mais. E sobre o outro jogo de hoje, né? Acho que está claramente uma... Sabe quem está com gás para jogar? Romero. Romero. Esse está com gás para jogar. Quem é que tem mais gás nessa história? Eu, Ranieri. Esse também. É. Os adversários passaram também a fazer outra leitura do Corinthians, compreenderam que o jogo era todo no garro e travaram um pouco mais. Tem mão de coisa. O garro também é um cara que chegou agora, ele começou a jogar... A gente tem que ver mais do garro para saber se ele é esse cara que joga uma temporada bem inteira. Eu acho que é um bom fator desses minutos, né? Mas tem que ver mais do garro para saber se ele realmente é um cara que joga uma temporada bem inteira. O que acontece? O cara joga bem aqui, depois ele cai um pouquinho, depois joga bem... Eu acho que tem muito disso de estar mais focados dele. Mas, assim, sobre o Corinthians, eu acho que subiu de produção o Yuri Alberto. A dupla de ataque, eu acho que essa mudança do Ramon Dias, acho que foi boa jogar no 4-4-2, mas concordo com os outros erros dele. Mas eu acho que ele optou por ter três volantes, garro, e uma dupla de ataque que claramente, claramente, melhorou o desempenho do Yuri Alberto. Porque foi jogar com dois na frente. A chegada do Memphis também deu uma... Isso, mas mesmo quando não joga o Memphis, o Yuri Alberto está... Mas o Messi faz ele jogar com dois. Esse é o meu ponto. Até que ponto a chegada do Memphis também não fez com o Yuri Alberto. Cara, eu preciso melhorar meu rendimento. Eu tenho uma concorrência chegando aqui. Porque coincide o crescimento dele com a chegada do Memphis. Eu acho que tem mais a ver com... Ele começou a jogar um pouco antes. Ele cresceu... Sim, mas se anuncia o Memphis... Mas com o Thales Magno, ele estava bem. Ele não estava ruim, não. Eu acho que tem mais a ver com a dupla de ataque. Ele não precisa ser mais o 9 sozinho lá, porque ele não faz isso bem. Ah, ele é bom jogador. O Yuri Alberto é bom jogador. Ele é bom jogador. Fica melhor quando tem um segundo ali com ele. Eu concordo. Ele pode não ser um exímio finalizador. Mas eu acho ele um bom atacante. Eu vou tirar isso aqui, porque o jogo...